Super-heróis! A minha inteligência, a tua força, é perfeito! Não com essas roupas! Posso transformar-vos nos super-heróis mais adorados do planeta! Podíamos mesmo ajudar! E esse cosplay é adorável! Inteligência Força E um certo estilo Vídeos virais, presenças em eventos, oportunidades de merchandising Opa! Só falta um detalhe O teu nome de super-heróina! Vou chamar-me... Moongirl Moongirl e o Dinossauro Diabólico E a Casey? Marvel Moongirl e o Dinossauro Diabólico Estreia nova série em Março No Disney Channel Opa!